Nice, 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 nice. Então vá, peraí lá, peraí lá. Deixa-me ouvir o jackpot. Já falamos. Como é que é a Beethoven? What up, meu? Se disse aqui tá a banda. Indeed. Indeed. Deixa-me ouvir o jackpot. Peraí. Eu sei que já não sou pequeno Mas também nunca fui grande No fundo só lamento Não consegui voltar aos momentos marcantes Muitos de pura alegria Junto com a tropa, junto com a família No despertar para um novo dia Como se fosse pura fantasia Eu quero voltar mas eu já sei que é impossível 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 Eu quero voltar mas eu já sei que é impossível 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 Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá No fundo tu queres ser aquilo que tu lutaste para ser Preparas o prato da vida tu estás com fome de vencer Por mais que lamentes já sabes nem todos te vão entender És mais um peão na corrida sem cunhas vais ter que correr Pegadas deixadas no trilho Marcam uma direção Etapas revelam que a vida Por vezes entre em contramão Procura a tua saída Liberta-te dessa prisão E nunca te esqueças que até nos problemas encontras a tua lição Não é o que eu faço Não é o que eu pego Eu sei que queres voltar no tempo Não aguarda o tempo Não aguarda o tempo De que estás fora a tua mente Estamos na via, mente focada, concentração é preciso na vida pega na faca, tu corta o cordão que te liga o pecado foge do perigo, o carma é fodido do povo que eu digo em tudo o que vem acontece por causa do git a estrada é cumprida, mana perda ou sinto não percas a cana dentro do instinto maniga se sentas aquilo que sinto terás sempre com teu tempo investido caga nas bocas de fora, caga nas bocas de fora, meu brother essa gente só quer e fofoca, tropa era bom se tudo fosse tão perfeito ver a vida sem ver o defeito era bom se fosse desse jeito eu sei que já não sou pequeno mas também nunca fui grande no fundo só lamento não conseguir voltar aos momentos marcantes momentos de pura alegria junto com a tropa, junto com a família junto com a família vou despertar para um novo dia como se fosse pura fantasia eu quero voltar mas eu já sei que é impossível 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 eu quero voltar mas eu já sei que é impossível 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 Neste mundo ninguém é perfeito Só nos resta procurar no tempo as lições necessárias neste momento Porque o tempo voa como o vento Fica atento ao que vem à frente Porque nesta vida amanece a tormenta Tanta dor, tanto sofrimento Sentimento frio vindo do inferno E já te avisei tantas vezes Maniga que a estrada é comprida Se tu falha o pedal tu pagas como a vida à portagem na brisa Te concretiza para ficar na história Pois a gente aqui memoriza Regresso com a mente enquanto o corpo segue em frente Eu sei que já não sou pequeno Mas também nunca fui grande No fundo só lamento Não consegui voltar aos momentos marcantes Momentos de pura alegria Junto com a tropa, junto com a família Vou despertar para um novo dia Para um novo dia Como se fosse pura fantasia Eu quero voltar Mas eu já sei que é impossível 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 Eu quero voltar Mas eu já sei que é impossível 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 Não dá Não dá Não dá Não dá Jackpot spitting knowledge Muito bom isto Muito boa cena Muito boa cena Grande mensagem Muito fixe Muito fixe Eu sou boia fã daqueles sons do jackpot super pesados e super hardcore Mas estes sons dele, meu Curti bué do som que ele fez para a mãe E este som, pô Muito bacana, meu Boa mensagem, boa mensagem, está muito fixe, meu Muito fixe, meu Jackpot é mesmo daquelas vozes boas características Nunca me canso de dizer isto, meu Tenho que lhe dar props por isto, meu Boa cena, mesmo boa cena Sam, como é que é, meu? Eu nem puckei spag...